Fala pessoal, Flávio da Cusca Bode aqui. Pessoal, estou aqui em São José dos Campos, no TTC, que é o Tech Tower Coworking. Pra quem não conhece, Coworking é um escritório que você pode alugar pra vir fazer tua reunião. Por exemplo, esse daqui. Você tem tua empresa, você vem pra cá, agenda uma reunião com teu cliente e utiliza de uma sala dessa daqui. Hoje vamos fazer a instalação de um carpete em um dos escritórios desse Coworking aqui e eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo dessa instalação. Então aqui já está preparado o carpete. Já pegamos o carpete, já passamos a cola nele aqui. Separamos aqui por colunas, passamos a cola de contato, adesivo de contato e a sala que vai receber esse carpete é aquela sala ali. Vamos lá, dar uma passada lá naquela sala? Então, essa é uma sala também que você pode alugar pra fazer curso, apresentação. Então dá pra ver o piso dela como está agora e depois como vai ficar após a instalação do carpete. Aqui o piso também já está com a cola. Então a gente está esperando, aproveitando esse tempo da aderência da cola e a evaporação dela pra poder fazer esse vídeo e apresentar pra vocês aí. Beleza, pessoal? Pessoal, e é isso. Fizemos aqui o acabamento dele sempre por debaixo da porta pra não ter perigo da porta friccionar e levantar ele. Então a porta está correndo certinho. E está aqui o carpete instalado. A gente vai dar um prêmio pra quem adivinhar onde estão as emendas. Olha como é que o acabamento ficou bacana. Bem legal, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui onde está a emenda. Aqui, ó. Aqui tem uma emenda, ó. Vou chegar bem pertinho dela pra ver. Ó, aqui na minha mão tem uma emenda, ó. Ó. Está duvidando? Ó, aqui dá pra você ver uma linhazinha, ó. Ficou muito top. Fechamos aqui, ó. Agora a hora de deitar. Ó, ó. O Matheusão ali, ó. Aí sim. E o carpetão ficou bala, velho. Aí, ó. Ó. Diferença que deu na sala, gente. E você percebe também a diferença já também em som. Você vê que já tirou um pouco do eco da sala o próprio carpete no chão. Sensacional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.